Presta atenção nessa mulher aqui, coitada. Ela leva o maior susto, ó. Ela leva o maior susto. Esse carro branco e o outro que vai... Aqui tá escrito pare no chão, ó. Pare. Vamos ver. Roda aí. As imagens de um circuito de segurança flagraram um acidente entre dois carros na rua Tiradentes, perto do centro de Varginha. Veja quando um veículo não respeita a sinalização de pare e atinge outro carro que segue pela rua. O veículo atingido perde o controle e invade uma garagem. Repare no vídeo que uma mulher também quase é atingida. A Guarda Civil Municipal foi acionada. Apesar do susto, a batida só causou danos materiais. Chega aqui novamente, se vocês prestaram atenção. Ó, vamos fazer.